Boudou francês, uma raça encantadora. O Boudou francês é um cão de pequeno porte, mas de grande personalidade. Ele tem uma aparência única, com uma cara amassada, orelhas de morcego e um corpo robusto e musculoso. Ele é um cão de companhia por excelência, que adora estar perto dos seus donos e receber carinho e atenção. Ele é inteligente, divertido e leal, mas também pode ser teimoso e exigir paciência no treinamento. Neste texto, vamos conhecer um pouco mais sobre a origem, as características, o temperamento e os cuidados com essa raça tão especial. Origem do Boudou francês O Boudou francês tem sua origem na Inglaterra, no século XIX, como um descendente do Boudou inglês. Na época, os artesãos de Nottingham, especializados em costurar renda, tinham em casa pequenos Boudou que eram usados para caçar ratos nas fábricas. Com a Revolução Industrial, esses trabalhadores foram substituídos por máquinas e muitos deles se mudaram para a França, levando seus cães juntos. Na França, esses pequenos Boudou se tornaram muito populares entre os artistas e a alta sociedade, que os criavam como cães de colo e de companhia. Eles também foram cruzados com outras raças locais, como o Pug e o Terrier, dando origem a um tipo francês distinto, com orelhas eretas e focinho mais curto. Os franceses chamavam esses cães de Boudou francês, ou seja, Boudou francês. No final do século XIX, alguns exemplares da raça foram levados para os Estados Unidos por comerciantes e imigrantes. Lá, eles foram muito apreciados pelos criadores americanos, que foram os primeiros a exigir as famosas orelhas de morcego como padrão da raça. Em 1898, foi fundado o Frente Bulldog Club of America, o primeiro clube dedicado à raça no mundo. Em 1912, o Boudou francês foi reconhecido oficialmente pelo American Kennel Club, AKC. Hoje em dia, o Boudou francês é uma das raças mais populares e queridas do mundo, ocupando o quarto lugar no ranking do AKC em 2020. Ele é um cão que se adapta bem à vida urbana e que conquista a todos com sua simpatia e seu charme. Características do Boudou francês O Boudou francês é um cão de porte pequeno a médio, que mede entre 30 e 35 centímetros de altura na cernelha e pesa entre 8 e 14 quilogramas. Ele tem um corpo compacto, cilíndrico e musculoso, com uma ossatura sólida e uma cauda naturalmente curta. Sua cabeça é grande e quadrada, com rugas na testa e nas bochechas. Seu focinho é curto e largo, com narinas abertas e uma trufa preta. Seus olhos são redondos e escuros, com uma expressão alerta e amigável. Suas orelhas são grandes, arredondadas na ponta e bem eretas, lembrando-as de um morcego. Sua pelagem é curta, lisa, macia e brilhante. A cor predominante é o fulvo, que pode variar desde o vermelho vivo até o dourado claro. O fulvo pode ter manchas brancas ou tigradas, listras pretas, pelo corpo. Outras cores possíveis são o branco com manchas ou tigrado, o preto com manchas ou tigrado, ou totalmente preto. No entanto, nem todas as cores são reconhecidas pelo padrão oficial da raça. Temperamento do Bulldog francês O Bulldog francês é um cão de companhia por natureza. Ele foi criado para estar perto das pessoas e para agradá-las. Ele é muito carinhoso, leal e dependente dos seus donos. Ele adora receber atenção e carinho, mas também sabe ser independente quando necessário. Ele se dá bem com crianças, idosos e outros animais, desde que socializado desde filhote. Ele é um cão que gosta de brincar e de se divertir, mas que também sabe ser tranquilo e dorminhoco. Ele é um ótimo cão para apartamento, pois não precisa de muito espaço nem de muitos exercícios físicos. O Bulldog francês é um cão inteligente, mas também pode ser teimoso e desobediente. Ele exige paciência e consistência no treinamento, que deve ser baseado em reforço positivo e em estímulos variados. Ele pode aprender vários truques e comandos, mas também pode se distrair facilmente ou ignorar as ordens. Ele não é um cão agressivo nem dominante, mas pode ser protetor e ciumento com seus donos. Ele não costuma latir muito, mas pode fazer barulhos como roncos, resmungos e grunhidos. Cuidados com o Bulldog francês O Bulldog francês é um cão que não requer muitos cuidados especiais, mas que precisa de alguns cuidados básicos para manter sua saúde e seu bem-estar. Alguns desses cuidados são Escovar sua pelagem uma vez por semana para remover os pelos mortos e manter o brilho. Limpar suas rugas faciais diariamente com um pano úmido para evitar acúmulo de sujeira e infecções. Limpar suas orelhas semanalmente com um produto específico para evitar acúmulo de sereotites. Cortar suas unhas regularmente para evitar que se quebrem ou se encravem. Escovar seus dentes diariamente ou pelo menos três vezes por semana para prevenir o tártaro e as doenças bucais. Alimentar seu cão com uma ração de qualidade, adequada à sua idade, porte e nível de atividade. Evitar dar petiscos ou alimentos humanos em excesso, pois ele pode engordar facilmente. Oferecer água fresca e limpa à vontade para seu cão se hidratar. Levar seu cão ao veterinário regularmente para fazer check-UPS, vacinas, vermífugos e outros procedimentos preventivos. Castrar ou esterilizar seu cão para evitar problemas reprodutivos e comportamentais. O Boodle francês é um cão que pode apresentar alguns problemas de saúde típicos da raça, como Síndrome brachicefálica. É um conjunto de alterações anatômicas que afetam os cães de focinho curto, como o Boodle francês. Essas alterações podem causar dificuldades respiratórias, intolerância ao calor, roncos, espirros reversos, entre outros sintomas. Em alguns casos, pode ser necessário fazer uma cirurgia corretiva. Desplasia coxofemoral é uma má formação da articulação do quadril, que pode causar dor, claudicação, artrite e perda de mobilidade. Pode ser tratada com medicamentos, fisioterapia ou cirurgia. Ernia de disco é uma protusão ou ruptura do disco intervertebral, que pode comprimir a medula espinhal ou os nervos. Pode causar dor, inflamação, perda de sensibilidade ou paralisia. Pode ser tratada com medicamentos, repouso ou cirurgia. Alergias, são reações imunológicas a substâncias externas, como pólen, ácaros, alimentos ou medicamentos. Podem causar coceira, vermelhidão, inflamação ou infecções na pele. Podem ser tratadas com medicamentos, hipoalergênicos ou imunoterapia. Catarata, é uma opacificação do cristalino do olho, que pode causar perda de visão parcial ou total. Pode ser congênita ou adquirida. Pode ser tratada com cirurgia. Para prevenir esses problemas de saúde, é importante escolher um criador responsável e ético, que faça exames genéticos e clínicos nos seus cães reprodutores e nos filhotes. Também é importante seguir as orientações do veterinário e manter uma rotina saudável para seu cão. Conclusão O Bulldog francês é uma raça encantadora, que conquista.